De que adianta reclamar, de zero fim se preocupar, as coisas não são bem assim. O tempo passa devagar, se a gente insiste em complicar, e nada melhora no fim. Então, veja bem, vou contar pra você, o segredo pra viver melhor. Para ser feliz não há hora nem lugar, invente uma canção para tudo melhorar. Não tenha medo de cantar, acorde os vizinhos, vamos lá! Chame os amigos também. E traga champanhe e caviar, ou mesmo pipoca e guaraná. É bom estar aqui com você, sempre tem mais alguém, que precisa também, do segredo pra viver melhor. Para ser feliz não há hora nem lugar, invente uma canção para tudo melhorar. Se o mundo está contra você, é hora de lembrar. Para ser feliz não há hora nem lugar, invente uma canção para tudo melhorar. Para ser feliz não há hora nem lugar, invente uma canção para tudo melhorar. Para ser feliz não há hora nem lugar, invente uma canção para tudo melhorar. Para ser feliz não há hora nem lugar, invente uma canção para tudo melhorar. E aí